Mercedes-Benz aumenta seu portfólio de modelos esportivos com mais duas novidades. Confira! A Mercedes-Benz acaba de apresentar duas novidades que chegam ao país para compor o portfólio de modelos esportivos da marca. Os modelos Mercedes-AMG A45S Formatic+, e Mercedes-AMG CLA45S Formatic+, desembarcam no mercado brasileiro trazendo alta performance, design exclusivo e toda a emoção das pistas para as ruas. Os esportivos oferecem mais design e mais espaço interno que atendem em cheios apaixonados pela esportividade da marca, que gostam do uso urbano no dia a dia, mas que não abrem mão da possibilidade de acelerar nas pistas. O portfólio da marca conta hoje com 24 modelos esportivos, sendo o mais completo no segmento no Brasil. Os novos modelos da Mercedes-AMG são facilmente identificados como membros da família de esportivos da marca. O exterior de ambos os modelos transmite os traços únicos da marca. Pela primeira vez, a família de compactos agora também apresenta a grade de radiador específica da AMG, como um símbolo claro da associação à família de alta performance. Ao mesmo tempo, o conhecido cara de tubarão, os faróis finos alongados com contornos profundos, e o capô plano trazendo a impressão de uma dianteira extremamente dinâmica. A dianteira dos novos esportivos carrega características únicas que garantem a exclusividade na aparência de cada modelo. O Mercedes-AMG A45S 4MATIC+, apresenta um design de asa mais largo. Aletas horizontais nas entradas de A externas e sua entrada de A inferior alongada enfatizam a impressão de largura. Já o Mercedes-AMG CLA45S 4MATIC+, carrega uma aparência ainda mais expressiva com suas entradas de A externas tipo jato, evidenciando sua estreita relação familiar com o cupê de quatro portas AMG GT. O novo motor presente nos modelos não só mantém a excelência da sua linha, como passa a contar com vários recursos de design inteligente. Com uma pressão máxima de carga de 2,1 bar, o motor turbo de 2.0 litros e 4 cilindros também é líder em seu segmento nesse aspecto. O novo motor também é totalmente montado à mão. Para isso, foi construída uma linha de produção completamente nova no fabricante de motores AMG. Mantendo seu compromisso com a esportividade e com a tecnologia, o interior dos novos modelos apresenta alta qualidade e cria uma conexão pessoal e íntima entre homem e máquina. O condutor e o passageiro da frente ocupam posições ativas em assentos esportivos com contornos e com apoio lateral firme. São seis modos de condução para todo tipo de estrada que permitem uma ampla variedade de características do veículo, de confortável a dinâmico. As rodas AMG 19 polegadas pintadas em preto fosco com raios cruzados são forjadas. Contribuindo assim para a diminuição de peso e melhorando a performance nas pistas. A vista traseira dos novos membros da família AMG é caracterizada por dois tubos de escape duplos, redondos, que trazem mais esportividade e robustez aos modelos. A impressão de largura na parte traseira é enfatizada ainda mais pelos finos conjuntos de luzes traseiras de duas peças. Legenda Adriana Zanotto